Depois, se alguém quiser, eu acho que eu tenho o vídeo montado, então agora tá gravando. Eu vou começar a projetar, tomara que o Cleber esteja ouvindo e a Cleusa também. Vou contando a história aí pra vocês, quem puder ficar até o fim, se tiver que sair, tudo bem. Não, eu vou tentar marcar pra seis, o meu, lá, que daí eu consigo. Tá bom. Cleusa, nós vamos começar, tá? Não sei se tu tá ouvindo aí. Vamos lá, apresentação de slides. Opa, acho que é esse aqui, vamos ver se dá. Vocês estão vendo, né? Sim. Então, nossa história, ela tem uma origem aí de mais de dois mil anos, porque o nosso povo, né, o povo que habitou... Ó, o Tiago tá entrando agora. O povo que habitou... O povo que habita lá a região de Asiago, né, que é a origem, é um povo timbre, chamado de povo timbre. Deixa eu ver se eu consigo aqui transferir... Opa, desculpa. Ah, sim, tá. Então, esse povo timbre aí, ele tem uma origem pesquisada, ele tem uma origem pesquisada já com registros, do ano 200 antes de Cristo, na região da Jutilândia, que é o norte da Dinamarca. Eu não sei se vocês conseguem ver ali, tá bem no norte da... Ah, nossa! ...da Europa. Esse povo vivia ali, tá? Tem registros ali, enfim, eles acharam vestígios, né? E esse povo, ele vivia na Dinamarca e mais ao norte ainda, onde é que tá a flechinha mais escura ali. Bem, praticamente, uma curiosidade, é onde viviam os vikings também, né? Os vikings, eles moravam mais ou menos nessa região e mais na Suécia ali, naquele mar báltico ali. E esse pessoal, no ano 200 antes de Cristo, estava ali, tá? E aí, se a gente olhar mais pra baixo, eu botei Asiago e uma flecha, é onde Asiago está, no mapa da Itália. Dá uns 1.600 quilômetros. Já no ano 1000, desculpa, no ano 101 antes de Cristo, e tem um registro de uma batalha que houve de um general romano contra o povo Timbre. Eles chamavam assim, que era um povo que tinha vindo do norte e tal. Então, tudo indica que é o mesmo povo. Esse general aí, o Gaius Marius. E eles dizimaram com esse povo aí, era provavelmente um povo menor em quantidade. E uma das teorias pelo qual esse povo foi parar em Asiago é que os que sobraram, provavelmente as mulheres, as crianças e alguns homens, fugiram e subiram a serra. Subiram a serra e se esconderam, digamos, de uma região mais difícil de chegar, que é a região onde hoje tem Asiago, que eles chamam do Alto Piano. Então, eles ficaram lá. E continuaram a vida deles. Mas, ao longo de todo esse período, de 100, 200 anos, passou a Idade Média, ainda continuou uma certa migração desse povo do norte. Eles vieram para o sul da Alemanha, ficaram um tempo, se espalharam, tem assim uns vestígios. E uma parte dele, enfim, chegou em Asiago. E dizem também que tinha os teutônios. A gente tem uma cidade aqui perto chamada Teutônia, que é um povo teuto, que é um povo alemão. E esses povos meio que migravam juntos, assim. Os timbres, os teutos eram povos que circularam aí pelo norte da Europa até Asiago. Então, é uma curiosidade. E um fato que foi contado, esse fato eu não achei nas pesquisas, mas foi contado para nós, no encontro que teve lá, na Itália, eu só não lembro se foi no segundo ou no primeiro, que o sujeito comentou que, uma vez, um rei da Dinamarca foi para Roma entregar um tributo, visitar o Papa. Era comum isso na época, né? Iam lá visitar um Papa, né? Eu só estou de olho aqui, ver se tem alguém esperando para entrar, não. E esse rei, ele passou, então, ele veio para a comitiva dele e ele ficou sabendo que tinha uma região no norte da Itália que falava uma língua parecida com a deles. E ele ficou curioso, ele passou por ali, eu não sei se na ida ou na volta. E ele dizia assim, que interessante, as pessoas aqui me compreendem. Então, veja a distância, né? O cara veio da Dinamarca, passou por ali e ele achou estranho que aquele povo compreendia, falava a mesma língua. Então, tinha ligação com a história, né? Então, esse povo viveu ali bastante tempo e eles tinham muita influência alemã também naquela região ali, né? Deixa eu ver o que que... Mas que língua que era? Era italiano? Não, é a língua timbre. Timbre mesmo. Mas são dialetos, né? O próprio italiano é uma junção de muitos dialetos, né? Vem do latim, mas essas línguas do norte, o Vêneto, lembro, né? Que o Vêneto, quando falava lá em Roma, o Vêneto, os romanos não entendiam muito bem, né? Então, o timbre é uma mistura que foi se criando aí, que tinha bastante... Ah, Cleusa tá fazendo um sinal aqui, só um pouquinho. Cleusa, tu não ouve? Cleusa, mas é... Cadê a Cleusa? Só um pouquinho. Pra mim, tu tá sem o micro... Ah, agora sim? Então, tá. Estamos contando a história aqui, Cleusa. Vai ouvindo aí. Então, esse povo tinha esse dialeto aí. Eu vou só... Deixa eu... Falta sem microfone. Tá. Então, seguimos. Aí... Então... Esse é um pouco a história do povo timbre, tá? Que é o povo que... Povoou aquela região de Asiago, tá? E aí, a origem da palavra cúnico, a gente tem vários estudos diferentes, Alguns se complementam, outros são um pouco diferentes, de historiadores italianos, que foram... Lançaram livros, etc. E eles têm... Eu juntei algumas coisas aqui. Por exemplo, tem registro lá pelo ano 1000, a 1500, no Alto Tedesco. O Alto Tedesco é a região alta da Alemanha, né? É a região das montanhas na Alemanha, ali pertinho da Itália. Eles chamavam, por exemplo, de König, ou König, ou similar, eles dizem aqui, né? Tá até em italiano. E isso significava uma raça importante, o chefe de uma brigada, alguma coisa assim. Então, era uma palavra comum de uso, assim. É como a gente chamar o Ferreira, né? Tem o sobrenome Ferreira no Brasil, é um bom exemplo. Ele tanto pode ser o sobrenome, como pode ser um cara que tem a profissão de ferreiro. Então, a palavra cúnico e a origem dela, ela tinha utilidade, assim, na língua, né? E tem registros também, no ano 750, 1050, de cúnico com um H. No meio. Influência alemã, tá? Então, a palavra cúnico, ela é muito antiga. Aí, quando a gente for pensar na família cúnico, né? O primeiro registro que eles conseguiram, que eu digo aqui, então, a origem do nome. O nono? Esse Antônio aí. Antônio, aliás, é um nome que se repete muito, né? Porque era comum o pai dar o nome do filho, que era o do avô, no caso, passando. Então, o nome cúnico, o Ângelo, Antônio, Guilsepe, Giovanni Batista, Domênico, são nomes muito comuns. Eles se repetem demais. Então, esse Antônio cúnico teria sido o primeiro, realmente, a ser registrado com o nome cúnico escrito desta forma, em 1480. O Bart e os colegas lá da Itália e tal, eles dizem que esse sujeito é o nosso ancestral comum, é o que iniciou a árvore genealógica. E ele fez isso numa cidade chamada Cuniger, Cunigerloser. Cuniger, ele já tem o próprio nome, né? Então, a palavra cúnico, ela tem Cunig, Cunig, Cúnico, Cônig, tem uma série de variações, assim, e ela veio a se desenvolver nos cartórios, realmente assumir o nome cúnico, como a gente escreve hoje, mas pelos anos 1500 e em diante. E aí a gente vê, por exemplo, o Máximo Paganin, ele tem um enorme de um livro aí, esse livro tá lá na Alemanha com o Tiago, ele vai trazer em agosto. Eu comprei esse livro pela internet e mandei entregar lá porque tava no meio da pandemia. Eu vou estudar ele com calma. Mas esse cara aqui, esse senhor, o Máximo, ele fez essa conexão, que é a primeira conexão onde aparece o nome cúnico, tá? Então tem esse sacanera aí, o Henrico, Domênico, Bonato e vai vindo, né? Aí no lado direito a gente vê o Pietro, tá? Esse Pietro, a gente passa de página, ali embaixo aparece Pietro e um dos filhos dele é Antônio, 1480. Esse Antônio aí é o nosso Antônio Cunico, o primeiro cara que assinou realmente o nome cúnico, como a gente conhece hoje. Então seria, pelo que eles falam ali, a origem do nome cúnico na família, 1480. E na nossa árvore genealógica, eu só vou dar uma olhadinha se tem alguém, tá? E na nossa árvore genealógica, ele tá aqui, Antônio Cúnico, ó. Não sei se vocês conseguem ver, quem tá no celular é mais difícil, mas esse é um arquivo que tá disponível, tá? No site do bcúnico.com. Só que ele tá com o ano de 1460, ali tem que ser corrigido, tá? Porque tem que, a princípio é 1480. São datas difíceis também, né? De se conseguir, mas esse pessoal buscou tudo em documento. E a partir daí pra frente, aí teve um trabalho muito extenso, que foi feito por alguns americanos, ainda na década de 80, 70, 80. E o Bart conheceu esse pessoal um pouco depois, e ele morou na Itália um ano, um ano e pouco. E ele conheceu os italianos lá, e eles começaram a trocar muita informação, e a partir daí embalou realmente, e eles foram juntando as informações de todos eles, sempre com pesquisa, documentos, né? Porque lá na Itália tudo isso tem muito bem registrado nas paróquias e tal, né? Só tem que ter trabalho de procurar. E eles foram conectando. Então, aqui, aqui é Asiago, né? Eu acho que a maioria que tá aqui conheceu. Parece uma... Parece uma... Um conto de fadas dessa cidadezinha, tá? O fundo ali é... Aqui mais legal ainda. Uma cidade de 20 mil habitantes, né? Todo um... Muito bonito hoje. Muito bonito realmente. O... E... Lá atrás a gente tem aquele mausoléu, não sei se vocês conseguem ver na foto, mas lá no fundo, é um mausoléu muito grande, tá? Parece que tem 25 mil pessoas enterradas ali, que foram todos os corpos que houveram nas batalhas da Primeira Guerra Mundial. Eles botaram tudo ali, muitos não identificados, inclusive. É muito bonito aquilo ali de ver, tem toda a história das guerras deles. E aí a gente vai passando. Só pra mais ou menos ter uma ideia, esse é o centro da cidadezinha. Aqui, nosso grupo na reunião dos Cúnico, em 2013. Deixei aqui pra fazer uma homenagem pro Bart, né? O Bart é o cara que fez um trabalho aí que a gente tem que agradecer, porque o cara se dedicou demais pra termos isso que a gente tem hoje, né? Toda essa... Essa árvore, né? Com todo esse registro antigo. Aqui a gente tirou uma foto na frente de uma padaria muito antiga lá, que vem passando de gerações. E esse cara aqui, cara, é parecido comigo aqui. E ela é o dono. E a Dina é uma americana, que é a mãe dele. E aqui é o nosso grupo. E o Miguelito aqui, olhando pra cama. E aí a gente fala da emigração, tá? A ideia era conversar um pouquinho também sobre a história da emigração. Por que que eles vieram embora, né? Olhando o lado italiano da coisa, né? Olhando o lado italiano. Eles viviam naquela época, em 1870, né? Aqui eu achei que a gente dá pra virar um pouquinho a página. Eles chamam de diáspora italiana. Porque entre 1870 ou 60, até 1960, 100 anos, saíram da Itália 29 milhões de pessoas. É um número impressionante, gente. Esse número de pessoas é citado lá na Itália, tá? Que teria saído. Por conta de muitas guerras, muita fome, uma condição social própria aí. A maioria deles migrou pra própria Europa, pra Alemanha, pra outros países. E muitos vieram pra América, tanto pros Estados Unidos como pro Brasil e Argentina, né? O contexto da Itália em 1870 e 1900 é mais ou menos o período que eles vieram pro Brasil em grande volume, né? Então a Itália tava terminando o processo de unificação. O Garibaldi, conhecidíssimo nosso aqui do Rio Grande do Sul, ele tinha saído da Revolução Farroupilha. Isso é uma conexão interessante, né? Ele saiu aqui da Revolução Farroupilha, voltou pra Itália, porque ele era italiano. Acho que ele era genoveso. E ele lá liderou o processo de guerra que unificou a Itália. Porque eram vários reinos. E um deles era um reino muito poderoso, que era o do Papa. O reino da igreja, né? Que era onde é Roma, hoje, Nápoles e tal. E eles, no processo de uns 20 anos, eles foram batalhando entre si, até que conseguiram concluir, eu acho que foi em 1871, o que eles chamam de unificação e a Itália que a gente conhece hoje. Então eles tiveram guerras de unificação. Nesse período eles tiveram alguns atritos com a própria Áustria. E Asiago tá no meio desse jogo de força, porque Asiago era uma fronteira. Vêneto e a região do Vêneto e Asiago era uma fronteira entre a Áustria e a Itália. Então ali se batalhou muita coisa ali. E então, quando o processo de unificação se completou, o pessoal que morava ali na região de Asiago e do Vêneto, eles se sentiam um pouquinho estranhos numa Itália, em que eles meio que, digamos assim, uma parte deles, né? Foi tomado à força. Eles eram austríacos, alguns deles. E de repente eles estão dentro de uma Itália, falam uma língua um pouco diferente. Provavelmente nem conseguiam se comunicar direito em termos de língua. Então eles se sentiam um pouquinho fora, né? Esse foi um dos incentivos para emigrar. Outro incentivo muito grande é que no sistema que eles estavam vivendo lá, os mais pobres não tinham terra. Era quase um feudalismo. Eles trabalhavam como arrendamento, né? Então eles arrendavam a terra de um proprietário maior. Esse proprietário tinha a casa, tinha as vacas, tinha tudo. Eles lá entravam praticamente com a mão de obra. Eles eram chamados de contadini, né? Eram arrendadores. Isso está registrado em muitos navios que chegam no Brasil, pedir a profissão, está lá escrito contadini, né? E aí eu fui olhar o que era isso. Ele é um arrendador, então, de terra. Então, eles tinham esses sentimentos todos. E teve também um sentimento de perda de força de religião. Porque como a igreja católica dominava o reino de Roma, e perdeu a guerra, e teve que se submeter a uma Itália unificada, eles acharam assim que... Alguns, né? Os mais, assim, devotos, entenderam que estavam perdendo força de Deus. Alguma coisa assim também ajudou no contexto todo, né? E estava se proclamando uma república. Para muitos deles, a república era uma coisa estranha. Talvez muito moderna e tal. Então, eles se assustavam. Alguns deles, claro, né? Então, aqui fala 29 milhões. E emigraram para o Brasil, entre 1876 e 1920, mais ou menos 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 italianos. E aí, aqui mostra um pouquinho essas guerras de unificação. Só para a gente contextualizar. O mapa da esquerda, ele é de 1860. E o mapa da direita é de 1870. Dez anos. No anterior, o Vêneto estava separado ainda da Itália. A gente vê aquela parte mais verde, né? E a Asiaga é no cantinho aqui, é na borda desse ponto. E em 1870, uma parte dele já estava dentro da Itália e uma parte fora. Eles tinham dividido entre os reinos. Então, o Asiago, nesse momento aí, ele até ficou no lado da Áustria. Curiosamente. Ó, Sibir. Oi. A Sheila disse que não está enxergando nada. Tá, mas eu acho que é uma coisa da internet dela, então. Deu agora? Tá. E aí, vocês viram que tem até uma palavra aí, eu acho que é desteza, bem pequenininho. Foi uma batalha que houve em 1868, se não me engano. Que foi bem ali. Então, o contexto de Asiago, especificamente, era esse. Eles estavam do lado da Áustria ainda, mas recém dividido ali e tal. Um contexto muito complicado, na verdade, né? E aí, eles ouviam falar que no Brasil, né? Podia ficar rico na América e tal. Então, muitos deles começaram a migrar. Que foi esse êxodo que teve ali. E aí, então, o lado brasileiro, tá? Aí, a gente fala um pouquinho do lado brasileiro. Por que que a gente, o Império do Brasil, na época, chamou, então, os imigrantes, né? O Império do Brasil tinha o interesse de fazer com que o Rio Grande do Sul fosse povoado por causa do conflito com os castelhanos, né? Guerra do Uruguai, guerra com a Argentina e tudo mais. Então, o Rio Grande do Sul teve o primeiro foco. E começaram a fazer contratos. Vou só montar aqui, porque tem barulho aqui. Aí, eles começaram a fazer contratos. Era curioso isso. O governo do Brasil contrata os agentes de imigração, pessoal. Olha que coisa interessante. É como se fosse contratar um representante comercial, né? Esses caras, eles iam lá na Itália e chamavam o público. Eles chamavam o público pra entrar, pra vir pro Brasil. E aí, eles faziam propaganda. Então, esta aqui, que tá aqui, é uma delas. É uma propaganda que dizia na América, se erra em Brasília, né? Por ali, italiana. E como ir pra América, né? Pro Brasil. E aí, dizia, navio parte todas as semanas do porto de Gênova. Então, quem morava ali naquela região, dizia assim, tá, então eu vou pra Gênova, eu chego lá e eu pego um navio e vou pro Brasil. Era assim que funcionava. E aí, dizia assim, venha construir o seu sonho com a sua família e tal. Então, um país de oportunidades, clima tropical, vida em abundância, eu acho que é ali, riquezas minerais. No Brasil, você pode ter o seu próprio castelo. E o governo da terra e utensílios para todos. Então, essa era uma propaganda. Então, eu tenho lido alguns relatos de imigrantes que vieram pro Brasil, né? E alguns deles. Esse aqui, por exemplo, é um livro muito interessante do Júlio Lorenzoni, não sei se vocês conseguem ver. Ele conta a história dele. E eu tava revendo esse trecho. Ele, por exemplo, foi um padre. Foi um padre que era agente do agente aí, que mandava o pessoal pro Brasil. Ele ia nas comunidades e fazia propaganda. E como ele era um padre, o pessoal acreditava muito, né? Então, esse cara, por exemplo, eles tinham formado um grupo de 20 famílias que eles iam sair juntos. E saíram juntos. Só que ele, especificamente, o pai dele ficou doente. Ele tinha 14 anos, o pai dele era adulto. O pai dele ficou doente e eles foram uma semana depois perder o grupo inicial. Aí eles vieram pro Brasil. Era pra descer... Eu acho que era pra descer em Moretes, no Paraná. E ele acabou parando aqui em Rio Grande e veio pra Porto Alegre e acabou indo pra colônia de Santa Maria. Por coisas dessas questões, assim, de chegar navio e não sabiam pra onde mandar e tal. Então, teve muito isso também. Então, esses agentes, né? Eles faziam os contratos. Aqui a gente vê esse cara, ó. Joaquim Caetano Pinto Júnior. Esse sujeito era um deles. Então, aqui diz, por exemplo, chegavam navios e diziam assim, imigrantes que, em conformidade do contrato celebrado entre o governo imperial e Joaquim Caetano Pinto Júnior, chegam de Gênova para Vitória. E aí era relacionado eles. Esse pessoal, eles vinham, então, já da Itália, na teoria, com um destino no Brasil. No sul do Brasil e em São Paulo, foi uma migração muito diferente. Dois processos bastante diferentes que aconteceram aí. Para o sul do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, depois um pouco também na Santa Catarina, a ideia era colonizar o interior e ter população para desenvolver rapidamente, ocupar o espaço para enfrentar uma possível ameaça que vinha ali da Argentina e do Uruguai. Por isso que aqui na nossa região da Serra Gaúcha, os imigrantes chegavam com famílias, com crianças, e iam para o meio do mato lá, derrubar árvore e tal. Eles tinham que fazer a estrada. O governo pagava o salário desse pessoal até seis meses. Não era um esquema tão ruim, viu? Quando dava certo, né? Porque às vezes também tinham zero aí no meio e tal do processo. Mas o sujeito chegava com a família, ele chegava na região dele, e ele muitas vezes tinha que derrubar a árvore, tudo para fazer, e muitas vezes eles tinham que fazer a própria demarcação inteira da região. E eles usavam a mão de obra do próprio imigrante para isso. E pagavam o salário, era uma maneira do sujeito viver até ele ter a casa dele, etc. Então, tem uma diferença de, conforme, e em São Paulo é uma imigração totalmente diferente. É uma imigração que era trazida para ir para os canaviais, não, para os cafezais. O pessoal precisava de mão de obra, por quê? Porque a escravidão no Brasil estava sendo proibida, em 1888. Então, desde 1870, já tinha muita restrição, até para trazer escravo, não se podia mais trazer, e em 1888 teve a lei, da princesa Isabel, da abolição da escravatura, e aí não tinha mais escravo, e eles chamavam esses italianos para trabalhar, era um povo que trabalhava muito e tal. Então, ali, o perfil de pessoal que foi para o interior de São Paulo foi focado nisso, para arrumar emprego nas fazendas. E o problema é que em São Paulo, em algumas regiões que tiveram esse modelo, o pessoal ficou quase meio escravo em algumas fazendas, quando o dono estava acostumado a lidar com os escravos dele, e ele não tinha o respeito e tal, ele tentava tratar os italianos da mesma forma. Então, era muito comum, teve uma boa parcela dos italianos que, em um período de dois anos, voltaram, fugiram, conseguiram não sei como, ou se ele pegava um dinheiro, alguma coisa, e voltavam para a Itália. Então, no caso dessa colonização, mais nessa região do café, teve muitos que fizeram isso. Eu estava olhando a história do Ângelo Cúnico, então, o nosso parente. Aquele Ângelo, que até está no Facebook, a história dele é bem interessante, porque ele foi parte disso, mas ele teve um caminho um pouco diferente. Ele era do exército italiano, em 1860 e pouco, já estava começando essas batalhas da unificação. Provavelmente, ele deve ser desgostado, porque eu acho que alguns eram a favor, outros eram contra, sempre tinha isso, né? E ele abandonou o exército, voltou para o Vêneto, e soube que tinha isso no Brasil. Acho que ele veio para cá em 1870, alguma coisa assim. Então, ele veio, tinha dois ou três, um filho só, se não me engano. Quando ele estava indo para o interior de São Paulo, ele fez todo esse caminho. Chegou de navio em Santos, depois eu até vou mostrar aqui, eu acho que já dá para mudar de página aqui. Aqui, ó. O caminho todo que eles faziam, né? Chegavam no Porto de Santos, aqui é o esquema de organização de assistência dos imigrantes e trabalhadores nacionais. Eles falavam lá na hospedaria dos imigrantes, que era no Brás, em São Paulo. Esse nosso cúnico Ângelo, ele quando estava indo de carroça para o interior da fazenda dele, que era bem do interior, 200 quilômetros longe, o sujeito que estava dirigindo a carroça, isso quem conta é um italiano, o neto dele, que é outro Ângelo cúnico. Esse Ângelo conversou comigo com o pai uma vez pelo Messenger, com vídeo, me lembro que a gente conversou com ele, e ele acabou falecendo faz uns dois anos. Esse senhor, ele é neto dessa pessoa aqui. Esse outro Ângelo, né? Então, esse Ângelo que veio para o Brasil, o cara que estava dirigindo o cavalo lá, o sujeito carreteiro, ele disse para o Ângelo, olha, aqui é o seguinte, conforme a fazenda que tu vai, tu vira escravo, tá? Porque assustou ele. O que ele fez? Durante a noite ele fugiu com a família, gente. Ele saiu a pé. Saiu a pé com as mochilas, coisa, porque ele achou que ia virar um escravo no Brasil, pensa. E aí ele foi andando e acabou caindo lá numa outra fazenda que meio que teve que pedir ajuda. Mas deu a sorte de cair numa fazenda de uma pessoa boa, assim, que não é que entendeu a situação, acolheu eles e parece que no dia seguinte, uma semana depois, chegou um monte de imigrantes para essa mesma fazenda e esse Ângelo era o único que sabia ler de todos. Olha quanta ignorância tinha também lá, né? Era o único que sabia ler. Por saber ler, ele já foi, tipo, promovido a chefe. E aí, depois de um ano, um ano, dois anos, ele estava bem. Ele era, tipo, um capataz, um gerente. Ele foi comprando, eu acho, até terra dele. E ele teve filhos ali, uns quatro ou cinco filhos. Que hoje tem uma prola enorme no interior de São Paulo. Porque ele veio também, parece que veio um irmão dele e tal. Tem uma boa ramificação de cúnicos no Brasil que descendem desse grupo aí. O Ângelo, eu acho que é outro, é romano, é um irmão dele. E aí, esse cara acaba ficando doente. Parece que ele começa a engordar e ele não entende porquê, ficou muito gordo. Ele já tinha uns seis, sete filhos, ficou oito anos no Brasil. E o médico aconselhou ele a voltar para a Itália e ele acaba voltando para a Itália. E lá ele continuou tendo filhos. E o neto dele é o do Ângelo, esse que estava no encontro dos cúnicos, inclusive. Então, é só para exemplificar um pouquinho o que esse pessoal enfrentava quando chegava no Brasil. Aqui eu coloquei um exemplo de contrato, tá? E a curiosidade, esse contrato é o mesmo Joaquim Caetano Pinto, aquele que aparece nos navios, né? A curiosidade desse contrato é que o governo do Império, em 1874, dá o direito dele trazer até 100 mil imigrantes. Menos para o Rio Grande do Sul. Era o único estado que ele não poderia. Por quê? Porque provavelmente no Rio Grande do Sul ele já tinha outros contratos com outros agentes. Tinha sido feito antes. Então, esse cara, esse Caetano, ele focou nos outros estados. Só para simplificar. E aí tinha o que eles chamam de imigração espontânea ou imigração subsidiada. Deixa eu só ver se tem alguém esperando para entrar, porque às vezes eu me... E aí, imigração espontânea e imigração subsidiada. A subsidiada, a subsidiada, o governo brasileiro dava, dava, a partir da chegada em Gênova, ele dava hospedagem para o cara esperar o navio. Dava o navio, a comida, tudo no navio, né? Quando chegava, ele passava por essas pontos de acolhimento, que chamavam de hospedarias, tinha no Rio de Janeiro, tinha em São Paulo, tinha em outros locais, tinha em Santa Catarina também. O imigrante ficava ali com a família, dois, três dias, cinco dias, uma semana, até ter o navio que levasse ele para o... levasse ele para o destino final. E o governo brasileiro dava tudo isso. Inclusive, até o momento de chegar na terra dele, contratava ele para abrir estrada ou para fazer alguma coisa, pagava por diária e parece que até seis meses. E ainda dava a terra, mas a terra ele tinha que pagar de volta. A partir de 1850 não foi mais dada terra de graça. Os alemães, quando chegaram antes, receberam terras de graça. Aqueles alemães que vieram aqui para o Vale dos Sinos, etc. Esse pessoal chegou antes, a maioria deles recebeu a terra. Os italianos chegaram depois e tinham mudado a lei. Mas recebia a terra e pagavam lá a longo prazo. Então, esses são os subsidiados. E também tinha os espontâneos, os caras que vendiam a terra lá e disseram eu vou para o Brasil, comprava a passagem e vinha. Chegava aqui e conseguia também uma terra e tal. Então, aqui tem um gráfico que mostra isso. Aqui mostra a hospedaria do Estado de São Paulo para ver como tinha estrutura. Às vezes, a gente pensa assim que os caras vinham meio todo abandonado, mas não. Os estados e o império, o governo federal, ele organizou uma estrutura interessante. Isso aqui foi feito só para receber os imigrantes em grande quantidade. E tinha até uma estrada de trem aqui do lado, vocês podem ver. O pessoal chegava de trem. Isso me lembra Alemanha hoje, gente. O sujeito chegava em Santos, pegava um trem, descia direto na pousada do imigrante do ladinho aqui. Tinha até uma certa estrutura já montada para isso. E dali ele era, então, enfim, despachado e tal. Mas antes eles olhavam se ele tinha vacina em dia, olhavam tudo. No Rio de Janeiro tinha essa Ilha das Flores, que era outra hospedaria, era uma ilha realmente, era a Baía da Guarabara. E eles ficavam ali, dali eles pegavam outros navios para ir para Espírito Santo, ou para o Rio Grande do Sul, ou para Santa Catarina, ou para Santos, ou para o Rio de Janeiro. Mas no Rio mesmo ficou pouca gente, a maioria saiu. Aqui deixei um gráfico só para a gente ter uma ideia, São Paulo foi o que mais recebeu imigrante em quantidade, perto de um milhão. E falando em imigrante italiano, o Rio Grande do Sul recebeu 100 mil, Minas 60, Rio de Janeiro 35, Espírito Santo 33, Santa Catarina não encontrei, mas não deve ser muito diferente do Espírito Santo. Então, como falamos, São Paulo com uma ideia diferente. Quem foi para São Paulo também tinha uma característica, porque muita gente também ficou na cidade, daí eram mais comerciantes, o pessoal que tinha alguma profissão, parava na cidade de São Paulo e ali fazia a vida. Muitos eram do sul da Itália, os que iam para as terras tinham mais as características do pessoal do norte, que já era o do interior, estava acostumado a lidar com terra. Já em São Paulo, na capital ficou, então, o pessoal mais do sul, tu pegar a família Matarraço, a família Lorenzetti, esse pessoal que criou empresas, Lorenzetti tem chuveiro aí que a gente compra. Esses eram famílias mais do sul que ficaram mais na área urbana, que eram comerciantes, viraram industriais e tudo mais. E muitos foram para o interior. Aí eles chegavam, tinham que fazer essas casinhas pequenas aqui. Essa é a primeira casa chamada de casa provisória, com o tronco deitado, de barro e tudo mais. Eles faziam essa casinha no início, derrubavam as árvores, para depois fazer uma casa melhor. Aí quem está mais acostumado com o interior aí, já vivenciou isso aqui. Era o que era comum mais antigamente, a casa do colono, já numa segunda geração, assim, já mais estruturado. E aqui a gente começa a falar um pouquinho da pesquisa direto dos cúnicos. Eu deixei aqui, eu deixei alguns exemplos, porque é alguns cúnicos que... Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Eu acho que... Quer falar, Cleusa? Espera aí. A Cleusa, acho que queria falar. Sei. Então, aqui tem registrado alguns cúnicos que não sei onde é que foram parar. Pode ser que alguns estão registrados na nossa árvore, outros nem se sabem. Esse aqui é Guilsepe Cúnico, por exemplo, casado, com 47 anos. Aí veio a esposa dele, que era Giacoma, com 46 anos. O destino deles foi São Paulo e eles tinham quatro crianças, né? E eles chegaram em 1888, três anos antes que o nosso Ângelo chegou. Esse aqui, Giovanni, 49 anos, solteiro. Cara, com 49 anos, naquela época, solteiro, era o legítimo solteirão mesmo. Para a época, eu acho que era mais raro, né? Esse chegou no navio Europa, em Santos, e o destino dele era Campinas, também chegou em 1888. Aí tem esse rapaz aqui que eu achei bacana, há 23 anos, sozinho. Esse, então, era um aventureiro, né? 23 anos e tal, vou para o Brasil, de repente estava lá brigado com a família, sabe lá o que, a história dele, né? Resolveu vir para o Brasil. Esse cara, ele chegou na, na hospedaria dos imigrantes, pelo navio Borbón, e ele foi para São Simão. São Simão é bem no interior de São Paulo, então, provavelmente, foi parar nos cafezais. E ele chegou em 1891, praticamente, junto com o nosso Ângelo, porque o nosso Ângelo, ele chegou em janeiro de 92, no Rio de Janeiro. E esse aqui chegou em novembro de 91. Então, eles eram próximos, só que o Ângelo veio com 33 anos e quatro filhos e casado. E teve esse Guilsepe também, 22 anos, mesma história, chegou em 91, por Santos e tal, sozinho, né? Gurizada nova. E aí, a gente tem alguns registros de italianos aqui. Esse grupo aqui, é um grupo interessante de se avaliar, o Domênico, o Antônio e o Cipriano Cúnico, se vocês não conseguirem ler o que eu estou lendo aí. Eles chegaram, junto com uma família Bigoni, que o cara era casado com uma Domênica Cúnico. Então, eram três irmãos homens e uma irmã casada que vieram juntos. E essa família Bigoni, na verdade, é Rigoni, estava escrito errado ali. Ela é a família do Miguel Rigoni, que a gente encontrou na Itália. Eu acho que alguns de vocês, que achei, o pessoal que estava lá, deve ter lembrado dele. Ele tinha um óculos e ele foi o que criou a página Cúnico no Brasil, inclusive. Esse pessoal migrou todo para a região do Paraná. Antonina, litoral, e depois foi para a região do Paraná, de Curitiba. É só para registrar. Eles chegaram em 77, eles chegaram 14 anos, 15 anos quase, antes do Ângelo. Eles pegaram bem o início da colonização. É um grupo grande. Toda a região ali de Curitiba pode, assim, ter bastante influência a esses grupos familiares, porque eram quatro famílias, três de Cúnico. Então, imagina, foi tendo filhos e tal, esse pessoal se proliferou. Aqui a gente tem um Ângelo Cúnico, com Rosa, com a filha Clorinda, o Giovanni Batista, que é o Giovanni, o Antônio e o Francesco. Esse é o nosso grupo, a maioria dos que estão aqui são desse grupo aqui, que é o Ângelo Cúnico. Esse aqui, ele chegou no Vapor Europa em 19 de janeiro de 1892. E ele chegou e ele ficou nessa hospedaria da Ilha das Flores. Isso quem encontrou foi a Cleusa, né? Cleusa encontrou esse dado bem interessante. Então, a gente tem o registro dele no navio e o registro dele na hospedaria. Eles entraram na hospedaria, mas, infelizmente, aqui está anotado o dia 19, no mesmo dia eles ficaram na hospedaria. Só que, infelizmente, não tem anotado a data que eles saíram, que devia estar na coluna aqui. Algumas famílias tinham essa anotação e isso seria muito útil para nós, para saber quanto tempo ficou lá e, eventualmente, até o destino, se foi realmente para Rio Grande. Não temos esse registro. A partir daí, a história do Ângelo é uma incógnita. A gente só sabe que eles chegaram em Nova Baçã e as terras estão lá, mas o que aconteceu nesse caminho nós não sabemos. E esse é fruto da pesquisa histórica que eu estou fazendo. Quero ver se descubro isso. E gostaria muito de descobrir também o que aconteceu com os irmãos do Ângelo, os irmãos mais velhos, mais jovens, se vieram para o Brasil também ou não. Alguns ficaram na Itália e depois a descendência foi para os Estados Unidos e outros ficaram na Itália e a descendência ficou na Itália até hoje, na região de Asiaba. Mas alguns não têm o registro, têm só o nome, não têm o registro dos filhos. O que sugere que possam ter emigrado, porque senão teria os registros, né? Lá na Itália é muito fácil de encontrar os registros. Como não tem registro nenhum, pode ser que vieram para o Brasil. Falta descobrir onde é que esse pessoal foi parar. Aqui tem alguns dados interessantes para nós, o nosso grupo que está aqui, já que está todo mundo que está aqui é praticamente do grupo do Ângelo, né? Deixa eu ver aqui. Então, olha aqui, por exemplo, esse caso aqui. Deixa eu achar aqui. Clorinda, aqui embaixo. Clorinda Cúnico, 76 anos. Ela era esposa do Valentino Marquior. Essa moça, Clorinda, ela é a filha mais velha do Ângelo. Ela está registrada naquele navio com 7 anos de idade. E ela faleceu, então, e tem a data aqui, não, ela faleceu não. O marido dela faleceu em 1941. Bom, a Clorinda, então, ela teve, enfim, morou ali na região de Nova Bassana. Os filhos dela com o nome de Marquioro, o pessoal vai lembrar, o pai sempre fala que os Marquioro eram muito amigos, muito próximos da família Cúnico. Então, talvez a origem seja aqui mesmo. Eles até tinham casado. Mas Marquioro é Nova Bassana, Marquioro. A Clorinda é Nova Bassana. Monte Bérico é Nova Bassana, por aí. Sim, tudo perto ali. Nova Araçá, Nova Bassana, são regiões próximas, né? E aí tem o registro aqui também da Domênica Cúnico. O registro da Domênica Cúnico. Ela casou em 1901. Essa Domênica, tem uma chance, pessoal, dessa Domênica ser a irmã do Ângelo. Daí teríamos o registro de uma deles. A Domênica, o Ângelo tem uma irmã chamada Domênica. E essa moça, ela casou em 1901. O que sugeriria, se for verdade, é que ela veio casar no Brasil solterona também com 41 anos. Se não me engano, ela nasceu em 1860. Essa é uma que a gente está cercando. Daqui a pouco a gente descobre. de qualquer forma, os filhos não tiveram o nome Cúnico, então não tem aquela descendência que a gente vai poder checar depois. Eles adotaram o nome Bortoli, que era o do pai. Mas seria um dado aí. Isso eu encontrei no arquivo histórico de Caxias do Sul. Sheila, tu que é pesquisador aí. No arquivo histórico de Caxias do Sul, eu fui lá e os caras me receberam muito bem. Começaram a procurar pelo nome dos Caldana, de Cúnico, e eles foram me localizando. E aqui a Rosa Caldana, nossa trisavó, uma querida, falecida em 1930, pelo que está aqui. Eu pedi, porque ela achou certo é a trisavó. É. É o registro dela aí. É mais que trisavó. Bom, aqui tem o registro de alguns outros cúnicos que estão aí mais por curiosidade. Esse aqui foi registrado em 1892, está no cantinho. Viu Montana, aqui na verdade, Domênico Cúnico, esse pessoal ele foi para no Paraná também. Esse aí fui eu que descobri olhando a hospedaria também, procurando pelos nossos cúnicos, descobri esse domínio. Ele é um dos que criou essa ramificação toda que tem no Paraná. é um registro dele aí também. E aí, eu botei aqui os grupos que o Bart, o pessoal não conseguiu conectar, só para a gente ter uma ideia da grandeza. Eu vou liberar aqui quem quiser conversar e eu vou liberar os microfones, se quiser perguntar, porque, enfim, agora a gente pode falar um pouquinho mais sobre as nossas, enfim, famílias aqui. Esse grupo, Giuseppe, José Cúnico, ele a princípio nasceu lá por 1850, tem toda uma descendência no Brasil, São José do Rio Pardo, bem interior de São Paulo, esse pessoal foi parar nos cafés reais quase com certeza, e eles têm uma descendência relativamente grande, mas eles nunca conseguiram conectar com a árvore principal, aquela que eu mostrei lá no início, dos cúnicos que estão em 1480, que nós estamos nesse grupo, todo mundo que está aqui está naquele grupo. Agora, esse aqui que eu estou mostrando agora é um grupo que não tem a conexão ainda, mas, todo mundo que tem o nome cúnico é conectado lá atrás, naquela ramificação de 1480, então, em algum momento eles vão conseguir fazer isso, essa conexão. Tem esse João Cúnico, que é um grupo pequenininho aí, eu não sei em que lugar do Brasil, porque não tem nome de cidade, mas alguém mandou para o Bart e ele criou esse grupo. Tem esse pessoal que também é Domênico Cúnico, mas é uma origem bem antiga, de 1750, por aí, que também eles estão no Brasil, eu tinha botado aqui, eu acho que aqui embaixo dá para ver, Nova Veneza. Esse grupo aqui é o grupo da irmã Vale, aquela que recebeu o pai no hospital lá, aquela vez que ele se acidentou e ela mora no interior de São Paulo, até falamos com ela outro dia por telefone. Esse grupo é o grupo dela, ela está nesse arquivo, é o grupo que foi para Nova Veneza em Santa Catarina. E aí tem um grupo do Antônio Cúnico, outro Antônio Cúnico, também um grupo grande, que ele tem ramificações até 1700, esse pessoal todo foi para Curitiba, todo foi para Curitiba. Aqui fala em Domênica Cúnico, Antônio Cúnico, Maria Cúnico, pode até ser aquele grupo que a gente viu naquele navio, está entrando o Idaíra aqui, vou deixar entrar. E tem mais esse Cúnico, outro Antônio Cúnico aqui, são vários grupos que vocês estão vendo aí. Estou colocando rapidinho, a gente está terminando agora, dá para... Esse pessoal aqui também foi para Santos, foi para São José do Rio Pardo, Guarujá, enfim. Então, deixa eu terminar aqui a... Pause Share. Vamos ver se... Stop Share aqui. Aê, voltou todo mundo. Tinha um Idaíra entrando aí, não sei se ele conseguiu estar aqui, se estiver ouvindo. Essa era a apresentação, eu até vou parar de gravar, porque aí depois... ...